Valeu Boi, 27 anos de tradição e vaquejada na veia. E pra dançar esse forró, todo mundo se embala. Eu danço a noite todinha e não me canso nadinha, esqueço até a bengala. Queremos agradecer a audiência de Pinto, lá na Caiana, em Cearamirim. Todo sábado, ligadão na banda e no Valeu Boi. Valeu Pinto! Siga nossas redes sociais, Instagram Valeu Boi, Facebook, Twitter e o portal do Valeu Boi. Abraço pra Vaquerama de Alagoas e do Maranhão, que acompanha o programa pela banda. E em Afonso Bezerra, nosso abraço vai pra André, um menino muito especial. E disseram a gente que ele é vidrado no programa Valeu Boi. E tem um que é especial, ele adora. Nós fomos lá nas mangueiras encontrar com o André, que tava num piscinão. André, você já viu o programa Valeu Boi? Sim. Viu aonde? Foi mesmo? Na televisão. E uma música, uma música que tocava? Amorigo, Amorigo, Amorigo. Você escutou quantas vezes essa música? Mil vezes. Era uma mulher que aparecia na hora de tocar essa música, né? Era. Doçando. Amorigo, Amorigo. Amorigo, 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 Vem me namorar. Amorigo. Mulher mais esperada nessa madrugada fria aqui de Afonso Bezerra. Vamos esquentar, né? Vamos esquentar a Vaquerama. Eu já tô pronta. O nome já dizido. Sol veio pra esquentar e eu já estou aqui em ponto de bala pra bater esse povo pra dançar. Veio de Galinhos, Dunas, Estrada de Barro. Estrada de Barro. Já estou aqui, ansiosa por essa vaquejada. 27ª vaquejada. Trigésima. Trigésima. Aqui tem tradição, viu? 27ª. Que maravilha, tem tradição, né? Que maravilha. Tô muito feliz de estar aqui. E Solange Almeida vai atacar de quê? Vai alegrar o povo, esquentar essa vaquejada? Com que repertório? Com tudo. A gente faz um pouco de vaquejada, faz o forró atual, coloca outros ritmos que fazem sucesso no Brasil. A gente traz pro nosso forró. Então, assim, um repertório bem diversificado. Eu resgato os sucessos que marcaram a minha história com a Viões do Forró. Foram quase 15 anos lá. E é um momento muito esperado pelas pessoas. É cantar aquelas músicas que marcaram a vida de muitos há 15 anos. É maravilhoso. A vaquejada tem sido cantada demais por muitos artistas, né? Tá vendo assim uma proliferação de músicas novas e de cantores. A vaquejada é um bom tema? É sim. Em todos os sentidos, né? Eu adoro a vaquejada. Desde pequena eu ia com o meu pai e, como você falou, hoje a safra de cantores que vem tomando conta as músicas. A vaquejada é aquela coisa nordestina, né? E isso dá muito tema pra fazer. Tá aí Mano Walter fazendo um sucesso. O Raí da banda Saia Rodada, que tá com a música estourada, que fala que é filho do mato. Então assim, tem muita coisa. Eu espero qualquer hora dessa gravar uma música de vaquejada também, né? Exatamente. Começa por Afonso Bezerra. Se Deus quiser. Sucesso, felicidade e um bom show. Valeu, boi. E lá vem ela entrando. Cumprimento a equipe do Valeu, boi. Esquenta a multidão. Amanhece o dia nos braços do forró. E essa machinha faz pegar fogo no salão. O secretário de Ivan Avelino tá quase encostando pelas paredes. Abraço pra Fernando Souza. Alegria total. Dizem que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei por risco você Já virei noites pensando em você Já dormi a passada com a noite sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você E nesse domingo 26 de agosto Tem um grande bolão de vaquejada No Parque Nossa Senhora de Lourdes Nas Campinas em Estremóis Primeiro lugar vai ser um garrote Segundo, um carneiro Terceiro lugar, uma ovelha Tudo acompanhado de troféu E feijoada grátis pra todo mundo Organização do nosso amigo Josenildo Valeu, boi. Rafael, como é que vai ser a cavalgada De Bom Jesus esse ano? A concentração vai ser às 10 horas No Parque de Azevedo Na Fazenda Pedra Redonda Que é a fazenda da gente Vai ter um percurso de 10 quilômetros Percorrendo os distritos de Bom Jesus E o encerramento vai ser em praça pública Com um showzinho lá Um pé de serrazinho Pra gente brincar Pra aumentar mais ainda A grande festa que é E eu convido, aproveito A oportunidade do Valeu Boi Pra convidar todos A mansa da cavalgada A mansa da vaquejada também Que queira participar No dia 25 de agosto Na cidade de Bom Jesus Dará início às 10 horas da manhã Da Fazenda Pedra Redonda Do Parque de Azevedo Então, deixo aqui meu convite A todos que gostam da vaquejada Gostam da cavalgada E que venham participar Pra essa festa Então, como é que vai ser a vaquejada lá De Baixa do Meio em Guamaré A vaquejada em Guamaré Vai ser 1 de 2 de dezembro 3.500 reais em prêmio E eu tô convidando todos os amigos Pra se encontrar lá no meu parque Pra gente fazer uma corrida boa Vai ter forrozinho? Vai ter o forrozinho Forrozinho com Jorge Banda De Macau Em Afonso Bezerra Os vencedores da categoria aberta Foram Ernesto, Josa, Galo E Claudio do Arapuá Que racharam o primeiro lugar E, na categoria feminina Deu Larissa na cabeça E Gleiciane em segundo lugar E quem brilhou nas terras pernambucanas Em Bezerros Durante a Copa Nordestina De Três Tambores Foi a atleta potiguar Aninha Dias Parabéns, Aninha Estamos aqui Diretamente da cidade De Afonso Bezerra No Parque Chico Souza Para o canal Da Mãe Notícia Então dê o seu recado E deixe de preguiça Na vai lá Zé lindo Vagueiro Jacu Eu celebro a você Assiste a TV aí Vaqueiro Jacu Queria, amigo Você perdeu a mulher Para o amigo Chardel Chapéu Você é para da boiada Boitaquim, nenê Cadê você, nenê Valeu, boi Alô, gogó Alô, domia Tamo aí, viu Jô de caca Compa Eu apresento o nosso amigo Batista Nosso bairro Planalto, beleza? O que é isso, hein, regões? Você foi embora para o Piauí Você foi embora para o Piauí Deixou a rua de mulher do chul daqui Acorda, xeixão Acorda, xeixão Homem, deixa eu aqui deisado no chão Se quiser bota no TV Cambão Rapaz Caiu um argueiro no olho, minha filha Vamos bailar? Ah, Maria E depois dessa forrosada com Solange Almeida Que amanheceu o dia Aqui no Parque Chico Souza Em Afonso Bezerra E depois dessa butada de Toicim Aqui no Parque dos Amigos De Baixa do Meio Lá de Guamaré Dá até uma tristeza dizer que vai ficando por aqui O melhor programa de vaquejada do Brasil Mas hoje A gente vai estar lá em Bom Jesus Com toda a família de ar Na cavalgada dos pais E no próximo ano de semana Vaquejada de tradição A mais charmosa do Brasil No Parque de Ordem da Cunha Lima Circuito da Sovarne Até lá E valeu, boi! Levanta o Toicim Valeu, boi!